Sua cuca batuca Brilha no tempo a voz vitoriosa Sol de alto monte, estrela luminosa Sobre a cidade maravilhosa E eu gosto dela ser assim, vitoriosa A voz de uma pessoa assim, vitoriosa Que não pode fazer mal Não pode fazer mal nenhum Nem a mim, nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando gloriosa Quem ouve nunca mais dela se esquece Barcos sobre os mares, voz que transparece Uma vitoriosa forma de ser e viver Que não pode fazer mal Não pode fazer mal nenhum Nem a mim, nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando gloriosa Quem ouve nunca mais dela se esquece Barcos sobre os mares, voz que transparece Uma vitoriosa forma de ser e viver E quando a gente tende a viver Não pode fazer mal nenhum Não pode fazer mal nenhum Obrigado.